Pela original Fala tu quanto cansar, vai! Novinho, me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Em pino, fico de patroa, vou jogando na patroa Me botava, 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 me botava, botava Você fazia aquela cara, me botava, socava, me botava, socava, botava, socava Me botava, 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 me socava, botava, me socava Você fazia aquela cara, me botava, 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 socava, botava, me socava Você fazia aquela cara FlavinhoCBS.com.net Tá ligado? Toma de frente, toma de toma de toma de corte Toma de toma de frente, toma de toma de toma de corte Estou estourando o brega funk, a brigadeira Essa mina tá de brincadeira, ela vem rebolando Estigando na frente do pai, tá sarrando Toma de frente, toma de corte Faz a posição que o pai goste Toma de frente, toma de corte Faz a posição que o pai goste Novinho me fala a posição que tu ganava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava Com raiva, empino, fico de bato Eu vou jogando, botava, botava, botava Me botava, botava Você fazia aquela cara Me botava, socava, me botava Socava, botava, socava Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando Eu vou jogando, eu vou jogando Eu botava, botava, botava Me socava, botava, me socava Você fazia aquela cara Me botava, botava, botava Me socava, botava, me socava Você fazia aquela cara Cara, 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 cara